Se tá solteira reclama, mas se namora trai Se tá sozinha ela chama, se alguém chama não vai É abusado e quando dança a rebeldia dispara E ela não para, não para, não para E o DJ soltou o som, ela pirou Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou Com a marquinha do verão, ela é pura tentação Controlei a emoção, perfume no ar Ela faz e se arrepende, nem ela se entende Alegria não se vende, ela quer causar Se duzento o tempo inteiro, subendo e descente Soltando o cabelo, vê se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Com essa mãozinha no corpo, eu já fiquei louco Meu Deus que supou com ela vem Com essa mãozinha no corpo, furacão é pouco Mas com o ar de zen, seduzindo o tempo inteiro Subendo e descente, soltando o cabelo, vê se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Ela tá misturando, energético, vodka e tequila Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou E o DJ soltou o som, ela pirou Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou Com a marquinha do verão, ela é pura tentação Controlei a emoção, perfume no ar Ela faz e se arrepende, nem ela se entende Alegria não se vende, ela quer causar Se duzento o tempo inteiro, subindo e descente Soltando o cabelo, vê se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Com essa mãozinha no corpo, eu já fiquei louco Meu Deus que supou com ela vem Com essa mãozinha no corpo, furacão é pouco Mas com o ar de zen, seduzindo o tempo inteiro Subindo e descente, soltando o cabelo, vê se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Ela tá misturando, energético, vodka e tequila Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou E o DJ soltou o som, ela pirou Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou E o DJ soltou o som, ela pirou Quando levantou a cabeça viu que o mundo girou Vai! 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 Obrigado.